Mas lembrei da Maria Fernanda na caixa, Tereza, Rosário. Tereza ocupando cargos que nunca tinham sido ocupados, né? No centro, né? Dentro do governo. A Graça... A Graça, Maria Fernanda na caixa. A Maria Fernanda na caixa, a Miriam do Ministério de Planejamento, a Tereza no Ministério do Movimento Social e Combate à Fome, nos ministérios importantes, né? A Alice, o Ministério da Casa Civil, a Rosário, que foi importantíssima nos direitos humanos. Isso, e aí eu fiquei pensando, buscando na tua história... A Nilma. Exatamente. Enfim, era um governo com muitas mulheres, mas a tua história sempre foi uma história de relação com mulheres fortes, né? Eu busquei a Torre das Donzelas, desde a tua história, de mulheres que passaram pelo cárcere, pela tortura junto, até um governo, antes do boom, desse novo boom do feminismo no Brasil, um governo composto por mulheres. Então, é isso que eu fiquei pensando, que eu queria começar conversando com ti. Eram muito competentes, né, Maria? É. Mas eram muito competentes. Eu citei uma coisa que é o seguinte... Sabe por quê? Porque eu não acho que isso aí é preconceito contra os homens, não é, não. É o seguinte, a forma pela qual as mulheres assumem um desafio e levam ele até o fim, é a mesma forma que elas têm para enfrentar a vida cuidando da casa e fazendo outras coisas. Então, elas são analíticas, as mulheres. Nós somos isso. Nós enfrentamos a diversidade. Nós temos uma atitude, eu acho, que as mulheres têm, de olhar detalhes, de não deixar nada passar, de ter responsabilidade para levar até o fim. Eu acho isso muito importante. Eu sempre gostei muito de trabalhar com as mulheres. É garantir o que tu faz. E também uma cobrança muito maior, né? E uma autocobrança muito maior. Como sabe que o controle... Uma autocobrança, né? Do que se espera de nós, né? E aí eu fiquei lembrando que também a política do Minha Casa Minha Vida, com chave da casa, para as mulheres, também foi idealizada por ti. Antes ainda de ser presidenta. Fiquei buscando tudo isso. Minha cabeça funcionou em torno de ti hoje. Sabe, Manuela, é engraçado que no caso do Bolsa Família, foi o Lula que disse que tinha de ser a mulher preferencial de mim. Mas no Minha Casa Minha Vida, a chave também... É, foi tu, não foi? Que é uma combinação explosiva dos dois. Eu sugeri e ele aceitou. Mas eu acho interessante essa questão da mulher. Porque no caso do Lula, é pela importância que a mãe tem. Ou seja, o papel... Porque tem uma coisa, né, Manuela? O que é conhecimento da mulher na sociedade. Qual é o papel da mulher na sociedade? Que a gente tem... Nas famílias. A mulher cumpre o papel agregador, organizador e provedor. Exatamente. Então, como a mãe dele foi tudo isso, ele sabia que a mãe dele jamais deixaria, uma mulher jamais deixaria. Ela passa qualquer necessidade que o filho não passar. Então, nesse sentido, a titularidade do Bolsa Família. Agora, no caso, o caso do Minha Casa Minha Vida foi eu, era fundamentalmente também por essa constatação. Que a gente estava fazendo o Minha Casa Minha Vida para garantir que as crianças e os jovens desse país tivessem um futuro. E também seus pais, obviamente. Porque não tem como separar crianças e jovens de pai e mãe. Ou, pelo menos, só da mãe. E aí, a prioridade também foi dada. Porque mãe também não vem de casa onde moram seus filhos de jeito nenhum. Então, também foi por isso. E aí, eu acho que tem também... Também, uma coisa que eu tenho muito orgulho de ter feito foi reconhecer o direito das domésticas. Isso que eu ia falar agora. Que amanhã de manhã eu vou conversar com a Preta Rara. Eu acho que ela já te deu o livro dela, que relata Eu, Empregada Doméstica. É um dos livros mais fortes que eu li. São centenas de relatos de mulheres negras em situação análoga à escravidão. E eu acho, quando a gente olha a história do Brasil, talvez o que mais tem indignado a nossa elite foi os direitos das trabalhadoras domésticas, né, Dilma? O reconhecimento da condição de trabalho. E você sabe por que eu lembro direitinho quando ele vai para o Congresso? Há uma resistência muito grande por parte do... Eu acho que ele era senador e relatava o Zucato. Aquele do grande acordo nacional. Com o Supremo e com tudo. É, aquele. E a grande alegação era o que falaria a classe média se a gente colocasse que as mulheres tinham direitos. O que falaria? Não tem de falar nada, porque elas têm direitos, elas são trabalhadoras. É o que você falou, o resquício da escravidão. É essa escravidão que nos assombra até hoje. No caso das domésticas, nos assombra, né? Você vê essa história do Covid. Que... Exatamente. Muitas foram desempregadas sem nenhum recurso, né? O que é uma dó, né? Porque não tem do que viver. E outras... São obrigadas a trabalhar. E aquela primeira que foi contaminada por uma patroa que vinha de fora, né? Vinha deitada. Então, você tem um quadro também hoje em que fica muito visível essa questão das domésticas, né? O trabalho precário com a reforma trabalhista meio que diminuiu a conquista que elas deram, né? Claro, porque aí vai tudo para o trabalho precarizado, né? O trabalho precarizado. Que é a grande... O grande mal desse... O mundo inteiro é a história da reforma trabalhista com o trabalho precário. Não sei, eu acho que o trabalho precário não existe a saída da crise do Covid. Era isso que eu ia te perguntar. Porque a última vez que a gente se encontrou, até foi eu, tu e a Rosário, estava vindo de um encontro do grupo de Puebla, acho que na Colômbia, estava assim, viajando o dia inteiro, e tu me falaste que tinha justamente dois assuntos. Esse do precariado e das fake news. As duas coisas estavam na tua cabeça muito vivas, né? E eu ia te perguntar sobre isso. Porque a maior lição, talvez, da pandemia seja essa, né, Dilma? Como sobrevivem diante de uma situação drástica até aqueles que estavam se iludindo que agora eram donos do próprio negócio, como os motoristas de aplicativo, etc. E a necessidade de um Estado para dar conta disso, né? E você só tem de recorrer ao Estado. Porque o setor privado, diante dessa dificuldade, ó, some. E aí é que eu acho que não sobrevive. O precariado, o trabalho precário, a chamada gig economy, não sobrevive diante de uma situação tão grave como é a falta absoluta de segurança na vida. se tem alguém que foi tirado de tudo, que não tem, sabe? É como se você estivesse num lugar que estivesse balançando, você não tem nenhum ponto de apoio. Você não tem onde se apoiar. essa insegurança absoluta das pessoas, ela, e que é a venda de que a pessoa pode virar pessoa jurídica, né? Você vai ser um empreendedor, é o maior ponto do vigário que foi passado para o nosso povo, né? É, eu estou vivendo aqui. Às vezes, quando eu dou palestra, eu adoro a crise do capitalismo que foi criada pela Dilma, porque a Dilma é a pessoa que tem o mundo inteiro atingido pela mesma crise e com a mesma saída, né, Dilma? A austeridade e a precarização do trabalho, que foi ali que foi, né, a nossa... Exatamente, a escolha. As pessoas aqui estão vendo, eu fico vendo só as mulheres comentando, né, e elas... Lembrando outros projetos teus. Agora, nesse momento de pandemia, o grito, né, que a violência contra a mulher explode no Brasil. Esses dias eu... Essa violência, essa misoginia, essa violência política de... Ódio que foi... Que depois foi contra mim e contra o nosso agente no espaço... Essa é uma questão do importante... e feito representação. A gente... O presidente depende... Dependeu, né, no caso da agressão que ele fez a... Então, eu fico pensando o seguinte, há, por parte do presidente, também um efeito que se chama efeito representação, que é esse efeito que ele está rompendo agora, quando ele... Não por causa da manifestação apenas, porque ele congrega pessoas, ele... Essa questão da contaminação não tem discussão, contamina. Isso é que é prática de genocídio, entendeu? É saber que morre, saber que fica doente e incentivar. Ele convocou aquilo, né? É. Eu estava pensando, tu fala isso, efeito de representação, né? Porque, na verdade, são... É a antítese de tudo que a gente tentava representar enquanto projeto simbolizado em ti. Então, a democracia, os avanços na Comissão da Verdade, eu lembro, logo depois de 2000, no final da eleição de 2018, a gente se encontrou na Cláxio, em Buenos Aires. Eu até brinco, eu não esqueço, porque a Laura fez xixi no teu... Mal tira a fralda, sabe? Eu nunca esqueço. Tudo ótimo. Quem está desfraudando, não esquece. Foi ótimo. Foi? Eu lembro que, na tua fala, tu falava sobre isso, né? Quer dizer, como o Estado... É esse Estado que incorporou a violência da escravidão e depois da ditadura. Então, quando a gente olha de cima, passados quatro anos, a gente já vai olhando de longe, né, Dilma? Porque a gente fazia, ó, é o enfrentamento à comissão da verdade e é essa nhaca antidemocrática que eles construíram. É o direito da mulher e é esse governo absolutamente misógino que destila a violência. E era a busca da... A diferença de que o poder pode ser exercido por qualquer um. Então, um nordestino, uma mulher, presa política e agora é o oposto disso, é o poder mais concentrado nos iguais, os homens iguais, né? entre si, que só falam em violência, que só falam em arma. Brancos, círculos e verdes. Não, podia falar fez também, porque tem... Porque é um círculo de horrores, aquela gente, não tem beleza interior. E eu fico pensando como era um Brasil que a gente sonhava, né? E como era esse Brasil no mundo. Era isso que eu queria... Eu estou anotando as perguntas das pessoas em dois lugares aqui para ti. As pessoas acham que eu sou a melhor jornalista do mundo. E agora é um Brasil por causa do acionismo, do ódio, de costas para o mundo. Como será que vai ser esse futuro? Lembra, Manuela, vinha... Você começa a ver... Os servos de Estado e de governo, eles vinham ao Brasil. eles vinham em reuniões no Brasil. Nós tivemos aqui, eu não sei se você lembra da reunião dos BRICS, teve uma reunião dos BRICS aqui no Brasil em que veio todos os representantes, o presidente da China... O Obama com a família, não? Depois, em outra visita, teve do Obama com a família. E todos os presidentes do... Todos os presidentes de países da América Latina. Depois veio a Angela Merkel, o Obama veio, o presidente... Veio até o presidente do Egito, que depois morreu agora, o Mori. Veio vários, vários chefes de Estado, eles visitavam sistematicamente o Brasil. Ban Ki-moon. É verdade. Ban Ki-moon. Mais 20. Porque a gente tinha compromisso, por exemplo, nós tínhamos compromissos multilaterais, muitíssimos, nós tínhamos compromisso nos BRICS, nós tínhamos compromisso, por exemplo, com a mudança do clima, o combate à mudança do clima. A Rio Mais 20 é um... arco da... 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 visão de... no combate à... de gases de efeito estupa, por uma economia verde, pelo uso de energia alternativa, e isso, né, foi... nossa participação no Acordo de Paris. Você vê que toda essa questão não há respeito àquele respeito protocolar mínimo quando o... ataca a senhora do Macron, presidente dos médicos cubanos de volta a Cuba, e eu conversava com a nossa amiga com a Vanessa Graziottin sobre o... da retirada dos médicos na crise que Manaus vive agora, porque ali a região amazônica é toda uma região com menor número de médicos, então, a ideologia mentira, né? A... internacionalmente... no mundo inteiro, inclusive, eu lembrei isso, eu não lembro, acho que foi para o embaixador, eu lembrei para o embaixador cubano um fato fantástico, quando há o terremoto no Haiti e começa a cólera aparecer no Haiti, há uma reunião internacional com presença de representantes, dos ministros de presidente dos Estados Unidos, não tenho certeza, nesta, nesta, uma sugestão unânime, qual é a estrutura de saúde pública que nós vamos chamar para ajudar cooperativa e solidariamente a intervenção dos haitianos que estavam sofrendo com a ameaça de cólera? Era os médicos cubanos. por mil habitantes. Hoje, tá? Hoje, dizem que tem 2,8, mas, nós temos uma desincentração. Médicos preferencialmente se situam na... mas, na... só, principalmente nas áreas urbanas... carência de médicos, sendo que a maior carência de médicos é a... depois... médico também. Nenhum é... assim, não é nenhum, mas não... médico. Não, nenhum... senhora. Nenhum médico existia em 700 municípios. época, para dois dias por semana e não conseguiam muitas vezes. É isso. E nos departamentos... nos quilombos, nas áreas de reforma agrária, ou seja, tinha um Brasil... Por exemplo, eu estive... em São Paulo num local que não tinha médico e que teve médico a partir de mais médicos. Então, você tem um quadro de extrema desigualdade no Brasil. Aí, eu hoje estava fazendo uma discussão na Cláxio sobre desigualdade, a raiz da desigualdade. E uma das raízes da desigualdade é são os pobres. Na medida que você não tem políticas públicas, sociais, para contemplar a população mais pobre, você tem um aumento da desigualdade, porque a desigualdade é multidimensional. Está ótimo. Então, veja bem, o que que torna o Estado... qual é o método mais rápido de você tornar o Estado Nacional mínimo? Qual é? Enfraquecê-lo. Sabe qual é? Então, você veja uma coisa. Nos Estados Unidos e no Reino Unido, o período de construção do Estado Nacional de Bem-Estar nos dois países se dá entre 1950 até 1980, com a chegada da Inglaterra e do Riga nos Estados Unidos. São 48 anos. Sabe a tarifa média que incidia sobre a parcela ação os 25, os 20% mais cicos da população? De imposto de renda mais de 40. 45. Não, 80%. Agora é 40 e pouco. Não, 8 mil. Nossa, não sabia. 1950. Não sabia? É. Impressionante. Isto, veja bem, veja bem, tem o século. É isso que criou o Estado Nacional. Que permitiu a revolução conservadora. A revolução conservadora. Hoje, eles tributam mais imposto de renda que a gente na Inglaterra. Na Inglaterra, sim. Os Estados Unidos é a vergonha com essas com essas sistemáticas reduções impositivas, chegando até 10% só, tá? Agora, França e na Alemanha, esse período de 50 a 1980, eles tributavam em torno de 58, 60 de bem-estar. Ou seja, aí, você tem uma estrutura educacional que abriu principalmente na Europa. forma de rodovias, ferrovias, portos, você tem bibliotecas, universidades, tudo isso foi financiado com esse imposto. E muita pesquisa e desenvolvimento, que é aquele livro de Mariana Mazzucato que desmente a ideia do Estado que não investe nisso. Números são um escândalo, né? Isso mostra. internet, Touchscreen, que é um projeto de pesquisa feita e patrocinada pelo governo americano nos seus laboratórios estaduais. É incrível, né? A indústria farmacêutica também. em quase tudo. Em quase tudo. Tanto é que ela chama esse projeto de pesquisa porque eles não que podiam ter lutado sob a forma de louco. Claro. E outra coisa que eu acho bastante grave no caso do Brasil é nós não percebermos que nós temos um atraso que tem ou a gente ou a gente avança e consegue reduzir esse atraso e isso implica necessariamente gerar ciência básica e criminaliza as universidades. Diz que a universidade está plantando maconha e guardando toque. se entende? Agora querem manter o Enem, Dilma, durante a pandemia, quer dizer, alargando o poço entre os mais pobres e os mais ricos. É um crime. É uma bandidagem, né? É, agora, eu não sei, eu acho que vai haver uma reação muito forte a essa questão do Enem. eu estou sentindo uma reação muito forte na sociedade, pelo que você vê nas lives, nas pessoas, nos blogs, nos próprios jornais. É impossível isso. Isso é impossível. No ano passado, a maior manifestação foi a indefesa da universidade no 15 de maio, né? E eu acho que essa gente não se deu conta que essas mães, as pessoas comuns, não abrem mais mão de ver se os filhos têm a chance, a possibilidade de disputar com toda a dificuldade que ainda persiste, né, Dilma? Não abre mão. Não abre porque isso é um ganho, né? Eles sabem que isso é um ganho e é aquele ganho permanente para o futuro que a pessoa carrega com a sua pele, porque é conhecimento, não tem nada mais importante para nenhuma mãe e ninguém se iluda que isso isso volta, né? Aliás, eu acho, sabe, Manuela, que nós estamos vivendo um período a necessidade que, infelizmente, nós temos de fazer isolamento social. Não é uma questão de querer ou não, porque não tem vacina e não tem remédio, tá, ó. Um isolamento menor até o que eles chamam de lockdown. para saber em que pé que você está, você tinha de testar. E a gente não testa. Não testam e eu acho que é deliberado. É impossível que não seja deliberado. Eu também acho. É uma arma de gestão. É a gestão racional. eles não testam. De outro lado, uma atitude que aí tem de pagar. Não paga. Não, é pior que isso. Tem uma certa perversidade naquelas filas. Tem um abuso naquelas filas. as pessoas, aquela quantidade de mulher, você sabe que ela saiu de casa e deixou os filhos com não sabe quem e tem de voltar correndo e fica... Desesperadas. E fica e volta e fica e volta e se contamina. Olha, é um crime aquelas filas. E não tem a fila única, né? Você sabe que eu acho que tem hora que ele quer o caos social para alegar a defesa da ordem e o alto golpe. É, e eu acho que também tem no centro, né, de aquilo que a gente fala e lê da necropolítica, mas para mim também é a expressão disso, porque a gente sabe que não morre todo mundo igual, né? A gente sabe que morre mais gente do povo. Então, o vírus é democrático, mas a consequência do vírus não é democrática, Não é democrático. Ele atinge, ele pode atingir... Nem é democrático, nem é autoritário, nem é igualitário, nem é desigualitário. O que nós fazemos é que transforma o vírus ou em democrático ou em perverso que atinge só quem é pobre. Exatamente, é o que acontece, morre só... A questão não é se eu quero ou não atingir os ricos. O que seria correto é que todos brasileiros e brasileiras tivessem a mesma oportunidade, a mesma garantia de acesso à saúde e a sobrevivência, a sua subsistência. É, e ele o que faz? O contrário, quer dizer, a crise política cada vez mais grave, a gente chega a ficar perplexo, Dilma, com o volume e as coisas noticiadas que envolvem ele de corrupção. Então, troca na PF. Eu sempre faço, peço para as pessoas fazerem um exercício quando elas... As pessoas que não andam junto com a gente na política para que elas tentem refletir, coloquem o teu nome ou do Lula em tudo que aparece do Bolsonaro. Então, imagina se algum dia tu tivesse pedido para alguém levar uma bandeja com bolo para a Paula. Aí ele troca o chefe da Polícia Federal para proteger os filhos que são envolvidos em corrupção. E tudo isso vai tirando o foco porque ele cria esse caos em torno dele e também tira o foco das ações. Imagina, Dilma, eu sempre lembro dos adjetivos porque quando não são uns que usam para mim usam os outros. Então, tinha o adjetivo de autoritário. Ele não tem ministro da saúde porque ele diz que qualquer um tem que obedecer ele como se governo fosse esse espaço que um manda e os outros obedecem. Não fosse um projeto. Quer dizer que ele... Tu imagina, tu e o Padilha construíram juntos os mais médicos. Ele quer o médico. Eu vi muitas vezes isso. Eu fui líder do governo, eu lembro desse momento. Apresenta, fala. Claro, quem decide no final é o presidente. A gente vota no presidente, não vota em ministro. Mas ele cria o caos e não tem nenhuma prioridade em enfrentar a pandemia. É que ele não respeita as capacidades dos ministros dele. Ele não respeita. Ele não dá bom. É. E outra coisa que eu acho, sabe? Você falou uma coisa dos adjetivos que usam contra nós. a gente era chamada de autoritária. Então, somos mulheres, somos mulheres duras. A palavra contra nós é dura. Mulher dura. Agora, é engraçado que mulher dura, também eles, quando queriam, falaram, não, mas é frágil. Né? É. Não aguenta. Na primeira, não aguenta. Né? Então, porque não tem lógica interna. Então, mulher pode ser dura e frágil. Depois falavam muito, né? Que a gente, pra mim falavam isso todos os santos dias, além das críticas sexuais, né? Exatamente. Que não são críticas, são fake news, né? Absurdas. E xingamentos puros, né? Xingamentos puros. É, misoginia, o ódio, né? O ódio deliberado que resulta nessa violência que a gente vê no Brasil contra todos, né? Não, e por isso que tem feminicídio. É claro. Que tem estupro. É sancionado, né? É, exatamente. Quer dizer, é o uso pra violência política. E agora, pra sabotar qualquer perspectiva de enfrentamento da pandemia que salva os mais pobres. Então, quando tu fala que acha que ele quer o caos, eu também acho, né? Acho que ele, de um lado, o projeto dele passa pela morte de uma parte do povo mesmo, né? Quer dizer, a exploração do trabalho no limite, como ele sempre tratou, né? Ele falou uma vez, morreram pouco, podia ser 30 mil, referindo-se à ditadura, né? Agora ele vai chegar facilmente, já chegou em 17. E isso você tem razão. Eu acho que tem esse lado, porque, na verdade, ele defende, quando ele propõe a saída do isolamento, ele está defendendo a contaminação. ele está defendendo aquela história de que tem a imunidade do rebanho. Mesmo que a imunidade do rebanho custe 500 mil mortos, não interessa. Você terá de se contaminar, então vá contaminar os que tem, de morrer, morre. Ou seja, é como se você não tivesse a capacidade, o poder humano de interferir, impedir a morte, entendeu? Então, é uma certa ódio à morte, uma certa defesa da morte, porque impedir as pessoas, a primeira reação humana, por solidariedade, por identificação, é tentar impedir que uma pessoa morra, que uma pessoa... Você tem esse impulso, que eu acho que faz parte até do instinto da gente. É, o Leonardo Boff diz, a gente chegou até aqui graças a isso, solidariedade, a gente comia junto, não saía para caçar sozinho. Não, até porque a forma mais avançada de trabalho é a cooperação, não é a competição. A cooperação é que fez a gente chegar às estrelas, chegar à lua, nesse sentido, que faz a gente superar as barreiras. é essa cooperação, é o que tem de mais forte, eu acho, mais bonito na humanidade. Agora, o que ele defende? Ele defende o darwinismo, ou seja, a sobrevivência do mais forte, do mais capaz. É aquela fala dele, eu, um atleta, sobreviveria, não aconteceria nada. Eu o quê? Eu, um homem. É. A pessoa que fala isso me envergonha, eu fico com vergonha. Eu também. Como é que pode uma pessoa falando isso diante do mundo que é presidente da república? Do nosso país, né? Que a gente dedica, tu dedicou tua vida a esse país, que a gente dedica a vida para defender, para tentar fazer justo. Como é que pode uma pessoa que despreza os pobres, porque os pobres têm uma comorbidade, que é ser pobre, porque pobreza é comorbidade, viu? Os idosos, né, Dilma? Quer dizer, quando ele fala, vão morrer os velhos? Eu sou o grupo de risco. Mas eu falei isso para o pessoal, mas ele também, porque ele tem mais de 60 anos, na Constituição Brasileira ele é idoso, tem 65, a idade do meu pai eu gravei por causa disso, não é que eu estou gravando o idade do Bolsonaro. Ele tem 70 aí. 65. É grupo de risco também. De risco. Não, e grupo de risco, você tem vários grupos de risco no Brasil. Então, isso é uma sandice e não morre só grupo de risco, não, morrem os outros também. O que não é possível é a gente aguardar pacificamente ou fazendo reuniões a cada domingo, porque ele não faz mais nada além disso, né? Além de criar confusão, ele faz a confusão domingueira de chamar as pessoas a aglutinar e botar para se contaminar, porque é isso que é aquilo. E nós, diante disso, perdemos um tempo precioso que a gente podia estar usando para garantir que quando que a gente saísse dessa pandemia numa situação melhor do que entrou. Porque a gente já entrou ruim. A gente já entrou com o Brasil batendo biela. Então, agora era o momento para a gente tomar todas as medidas que permitiriam que a gente saísse disso melhor. Por quê? Se a gente resolver bem agora, a gente sai melhor. Se a gente resolver mal agora, a gente sai pior. Não tem o amanhã se não tiver hoje. Não tem como eu impedir que as pequenas e médias empresas que não têm acesso aos financeiros, que muitas vezes têm uma situação completamente diferente das grandes empresas, saiam de uma situação de falta de caixa, falta de liquidez. Dessa situação de falta de liquidez para um passo depois, que é insolvência, é só não ter nenhuma ação do governo que garanta a elas acesso ao preço. então tem esse vexame, ele coloca 40 bilhões, dos 40 bilhões só 1% é emprestado. Como é que ele pode dormir? Como é que ele pode ficar descansado vendo que as coisas, as medidas que ele toma não são, nem elas, elas já não são, né, uma Brastem. agora, não sendo executadas, aí elas não são é nada, nada, nada. Exatamente. Essa é a questão dele. Então, nós estamos numa situação em que a gente está num avião e não tem, o piloto sumiu. O piloto foi lá para o fundo dormir. E tomou um uísque. Foi tomar um uísque ou então procurar o jet ski. em pleno voo. A gente, eu estava pensando aqui na decisão do Freixo, né, e na defesa que ele fez da unidade. Há muito tempo tu fala sobre isso já, né? Lembro nas eleições de 2018 eu te encontrava bastante essa preocupação de como que a gente constrói um caminho único para sair disso colocando divergências em segundo lugar. Tu sempre teve isso, né, Dilma? Até tem relação com a tua origem partidária, de ter, enfim, de ter olhado o Brasil primeiro no PDT com um olhar que valoriza muito o projeto de desenvolvimento nacional. Sempre teve uma proximidade muito grande conosco do PCdoB justamente nesse debate. Foi presidente pelo PT e aí eu fiquei pensando, as pessoas estão aqui perguntando o que a gente faz. A turma está falando assim, vocês duas têm que dizer o que a gente faz para reagir a isso, né? E eu queria te ouvir um pouco sobre isso, sobre as consequências disso. Essa semana os nossos partidos todos vão sentar. parece que a gente está avançando na condição dessa unidade, que só o gesto do Freixo significa que basta um pouco na cabeça, né? Faça a turma refletir um pouco também. corajoso e forte, né? Porque tem de dar um basta para essa questão. Nós só, juntos, vamos ter força suficiente e vamos ser capazes de criar um polo, uma alternativa, de deixar claro o que nós pensamos. Eu acredito que essa frente dos progressistas, ela é crucial, até porque se a gente quiser fazer posterior, assim, juntamente uma frente democrática, sem essa frente dos progressistas, uma frente democrática vira a frente ampla. Você lembra da frente ampla, aquela do Lacerda, etc, etc? Pois é, não deu em nada. A única condição, para mim, para uma frente efetiva dar certo, é que tem de ter esse núcleo dos progressistas. aqueles que querem, não querem, não acham que a saída é o pacto neoliberal. Porque o grande problema hoje é que o pacto neoliberal com o pacto neofascista não foi, não rompeu. Não rompeu. Ele teve, vamos dizer, ele teve feridas, ele teve abandonos, ele teve auto-exclusões, mas, por exemplo, a Globo saiu, só defende o Moro e o pacto neoliberal. Agora, nós temos de ter um pacto que seja um pacto de uma economia compartilhada, um pacto de desenvolvimento, de justiça social, de uma política industrial, porque está claro que sem política industrial, nós damos com os burros na água. Nós, um país que faz plataforma, avião, aviação de médio porte, jato de transporte, que é capaz... Não faz máscara, não faz respirador. Não, escuta, eu tenho certeza, porque quando houve a Zika, nós estávamos tentando, tinha estrutura para fazer uma pesquisa para a vacina da Zika e da Chukungunha. Eles desmontaram toda a política industrial da saúde. Nós temos pesquisadores, estrutura, nós temos como fazer isso. Nós estamos perdendo os nossos cérebros para os outros países, Dilma, que vão lá com o dinheiro público e levam. Nós vamos precisar de uma política industrial, nós temos de ter a nossa definição, nós temos condição de ter um projeto para o Brasil, um projeto inclusivo, democrático, profundamente democrático, que leve em conta que o Brasil tem de se desenvolver e criar emprego de qualidade. Por exemplo, por exemplo, o que nós fizemos daquele dia que eu saí até hoje na área de inteligência artificial? Quem que nós procuramos? Ninguém. Negativamos. Nós estamos isolados, está lá o Bolsonaro brigando, aceitando a orientação do Trump de não fazer a 5G aqui, sabendo que a 5G é a forma mais barata de você montar uma estrutura de transmissão adequada para a internet das coisas, para a inteligência artificial, para tudo que vem em matéria de revolução industrial nessa área. Então, nós temos essa capacidade, esses partidos que congregam o PC do B, o PDT, o PSB, o PSOL, o PT, todos esses, o PSB, tudo que for dessa área que não tiver dentro do pacto neoliberal, porque do pacto neoliberal a gente não conseguirá nada. Nós não conseguiríamos. Já conhecemos, a democracia é uma questão menor para eles. Mas, eles cedem, é mais grave. no pacto neoliberal, quem manda é o neoliberal. Eles só ficam com o Bolsonaro enquanto ele defender a pauta de reforma do Guedes, a maluquice do Guedes. E aí, eles abandonam, eles sacrificam democracia, supremo, congresso, ficam calados obsequiosamente diante de falas sobre o AI-5, engolem a tortura. Isso não dá. Isso não dá, não adianta. Então, eu acho que o Freixo fez uma manifestação que eu considero de alta qualidade. e eu espero, viu, Manuel, que você aqui seja, porque eu acho que você tem condições para isso, que você aqui seja um polo e uma sinalização, um parol para essa questão de um pacto dos progressistas, vamos chamar assim, que englobe todas as pessoas que querem outro mundo nesse país. Acho que você tem um papel importante aqui. E se isso de fato ocorrer agora, nesse momento, eu acho que vai fazer diferença no Brasil. Porque você tem uma dimensão nacional e acho que você pode colocar isso, o Rio Grande do Sul nesse quadro muito bem. Como já foi, né, Dilma? Pensa, Porto Alegre é uma cidade com uma história linda de resistência, né? Lá atrás com a legalidade, que é a tua história. O orçamento participativo, etc. Mas eu acho que agora é a sua vez, o Manuel. Eu e o Rosso estamos torcendo para que as pessoas também achem, estamos trabalhando bastante. Ah, minha filha, as pessoas não são cegas. É, eu também acho que não. Eu confio muito nas pessoas, sabe? Na experiência de vida. Elas viveram uma experiência. Podiam ter equivocado antes, mas elas estão vendo. É impossível, Manuela. Eu acho também, acho que as pessoas estão sentindo. A Débora Diniz, aquela antropóloga que teve que sair do Brasil, por causa das ameaças que se vem sofrendo, ela falou uma expressão que me marcou. Ela disse assim, a pandemia e esse momento no governo Bolsonaro é como se fosse uma ferida. Está todo mundo sentindo a ferida. É claro que tem gente que sente de um jeito e gente que sente de outro. Os mais vulneráveis sentem muito mais a ferida. Mas as pessoas estão sentindo. Não é possível que a gente escolha voltar a viver depois dessa espécie de pausa na vida que a gente escolha viver num mundo que o egoísmo pauta, que o Estado destruído sem proteção social pode ser a referência de uma. Não é possível. Porque as coisas que a gente dizia são as coisas que a história numa velocidade muito rápida comprovou estarem corretas. A defesa do Estado, do Sistema Único de Saúde, da Ciência, da Proteção Social, do Direito para Todas. Manuela, você lembra que eles achavam absurdo a gente defender o Sistema Único de Saúde? Lembro. Eu estava... Os seus, eles destruíram os seus. Eu lembro, porque você viu um conjunto de entidades que questionavam o Sistema Único de Saúde, que diziam que nós estávamos gastando dinheiro à toa. Manuela, eu acho que você tem toda a razão. nesse mundo tão rápido em que as coisas rapidamente aparecem. É nesse mundo que nós temos de saber que as pessoas são capazes de mudar também. É, eu acredito nisso. Eu vejo isso, sabe, eu vejo isso em pessoas que não estiveram conosco no verão passado, que apoiaram o impeachment, por exemplo, e que perceberam também, né, o grande jogo, os grandes interesses e que vão despertando. A consciência é isso, né? de braços abertos, né? É, exatamente. Eu sempre lembro do presidente Lula, sabe, Dilma? Porque as pessoas, quando elas querem agredir, a nossa turma, falando para a nossa turma, a nossa turma fala assim, eu, você, hoje, se não se der conta que fez o maior erro da vida, não te quero nunca mais aqui. Eu sempre falo assim, olha só, gente, na década de 60, o presidente Lula estava jogando bola, a Dilma estava lutando contra a ditadura. Ele não estava no sindicato porque ele estava consciente, ele mesmo fala, né? A minha consciência avançou à medida que a consciência da classe trabalhadora avançou. Tu imagina se a gente tivesse chegado para ele e dito assim, opa, alegão, está aí torcendo para o Corinthians e a gente aqui no Araguaia, já teve AI-5, já teve golpe, então a consciência das pessoas avança à medida que a nossa luta vai fazendo a consciência avançar. Senão, como é que a gente não vai receber as pessoas de braços abertos, né, Dilma? Isso é todas as pessoas, né? Todo mundo. É o caminho da gente, né? É o caminho. Enquanto você caminha, são as outras pessoas que te cercam, é o mundo que você vê, é assim que a vida, né? É a vida que segue. A vida que segue. Dilma, está chegando a uma hora e eu prometi para o teu povo que a gente ia acabar uma hora porque senão vira uma super exploração do trabalho. Eu fiquei ali para a Paula, uma hora, eu vou embora. Pois antes de acabar, Manoela. Você conta... Eu quero fazer uma pergunta. Deve é. Só isso. Eu sei. Eu sei. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Posso terminar com uma pergunta? Eu tenho muita saudade de ter uma... Tenho saudade de várias coisas, mas eu também tenho saudade de ter uma presidente que lê. O que é que tu está lendo agora na quarentena que eu acho que tu deve ter lido muito? Eu dei para ler três livros porque você sabe, a gente tem tempo. Então, você lê um, cansa, lê outro, depois lê outro. Eu estou lendo. Eu estou... Porque eu estou interessada, eu já tinha lido, mas cada vez que a gente lê em cada época histórica é diferente. Eu estou lendo. A origem do totalitarismo da Hannah Arendt, que eu quero ver, porque ela é a única pessoa que disse que... Do que eu li até hoje, que o nazismo não era nacionalista. É isso que eu estou curando lá. Estou catando. Depois, eu estou lendo um livro do Lira Neto. Gosto muito do Lira Neto, sabe? Estou lendo um livro que chama Castelo. Sobre o Castelo Branco. Sim, ele tem escrito biografias fantásticas, né? E essa do Castelo Branco me parece que é muito interessante. E depois, eu comprei para mim, eu não tinha lido nunca A Peste do Caminho. Então, eu estou lendo A Peste do Caminho. Eu tinha lido aquela... O Mito de Sísifo, que eu adoro. Que o Gregório estava fazendo uma peça. Ele viria para cá agora. É? O Gregório? É. Sísifo, é. O Mito de Sísifo, eu adoro, inclusive a frase final que eu nunca vou esquecer. É preciso supor que Sísifo é feliz. que é preciso supor que Sísifo é feliz. Porque, você percebe? Por que é preciso supor que Sísifo é feliz? Porque, na verdade, a forma como o Caminho trata é quase uma forma grega. Você entende? Do cara... Grega no sentido da tragédia grega. Aquela... Porque na tragédia grega não tem culpado, né? Não é culpado, não é questão de culpa. É. Então, é questão de você ser humano. E o humano tem... Sofre... Sofre com os conflitos da vida. O Sísifo empurra uma pedra para cima e sabe que ela cai. Esse ato, ele faz sistematicamente. De uma certa forma, no mito grego, ele fazia deliberadamente. E eu estou tentando, porque eu desconfio que, para o Caminho, ele passa a fazer conscientemente. Eu quero entender esse lance. Então, eu estou lendo ele. E sabe uma coisa, mãe? Vou te falar. Tem uma coisa muito interessante ocorrendo no âmbito da ópera. Me conta, Dilma. Eu passei a minha vida pagando uma grana quando eu tinha para assistir ópera no resto do mundo. Lá no Metropólita, em Nova Iorque. Eu ia lá para assistir ópera. Até levava o meu general comigo quando eu era presidente. Mas eu fui mais na ópera antes de ser presidente. E o que eu descobri? Que eu acesso a ópera de Nova Iorque todo dia, o metopera.org e assisto uma ópera por noite. Nossa, que fantástico, Dilma. Hoje, estava passando, hoje não, porque começa ontem de noite e vai até hoje de manhã. Estava passando Nabuco. Hoje, que é do Verde. E hoje vai estar passando e do Meneu. Então, eu vou assistir e do Meneu. eu gosto muito de ópera por conta do meu pai, porque a gente gosta das coisas. Sempre, sabe, afetiva, pessoal, porque meu pai gostava e minha mãe não. Minha mãe não gostava, não. Então, como ela não ia, eu era, eu tinha uns 10 anos quando eu comecei a ir. Porque ela não ia, então ia eu. Tá? E assim, eu conheci. Foi assim que eu conheci. Então, vi a cruz com ele. Então, por isso que eu gosto, né? Acho que se eu não tivesse tido um pai assim, eu podia não gostar. São as nossas memórias, né? A gente, eu, por exemplo, meu programa preferido é ir na feira, na feira ecológica, aquela que o meu pai me levava desde pequenininha. Então, pra mim, é o meu reencontro assim com a minha infância. E a Laura vai comigo. Pra mim, ir na feira com a minha mãe, eu ia na feira. Se ia à rua, lá em casa, ia lá na feira. E vendia, você lembra que vendia umas coisas boas? Na minha, vendia doce de leite. A tua feira era em Minas, né, Dio? Aqui vem de bergamota, nessa feira aqui. Lá vendia doce de leite num copinho. Eu fiz também uma sombrinha com bala dentro. Ah, isso eu conheço. Isso vendia lá no interior onde eu morava. Eu vendia um copinho de leite, de doce de leite. E, ó, eu tô a horas devendo te levar um bolo, mas, na verdade, eu tô cozinhando muito nessa quarentena. Tenho até medo da hora que acabar, porque, por exemplo, no tempo livre, eu faço quindim. Pessoa assim, dieta. Quindim que não engorda. Eu vou te levar quindim. O problema do quindim é que ele engorda. Não, eu faço sem açúcar, mas eu vou te levar uma bandeja. Hoje eu fiz doce. É doce? Aí não tem graça. Ele é doce, sim. São tecnologias que vão sendo desenvolvidas. Aqui em casa, elas são a milhão. É adoçante? É, um tipo de adoçante, mas... O aceito, o ódio de coração, seu Tudim. E se tiver chocolate também, eu não sei se tiver... Aqui a Laura fala assim, o meu pai faz dieta, minha mãe não. Então, mas eu faço pra compartilhar, então eu faço sem açúcar. A Laura é livre e sabe. Minha mãe faz dieta, minha mãe, não. A Laura é o controle estabelecido aqui de cima pra baixo, horizontal, pra eu me lembrar como democracia é bom. Todo dia, tá? Que vem o general, aí eu penso, nossa, não é isso que eu quero. Ó, Dilma, muito obrigada, viu? Fiquei muito feliz. Você sabe que meu coração é seu, tá, Manu? Obrigada. Uma boa noite, boa ópera, boa leitura. Nossa, a turma aqui das minhas redes te ama, como tu viu aqui embaixo, né? Ficou só Dilman, Dilman, a gente tá com um filtro, que eu nem quis te contar antes, mas tu tá com um filtro no rosto que tu solta estrelas, então todo mundo tá te vendo estrelada, tu vai falando e vai assim, reluzindo. Não é o filtro? Tem filtro, sim. Depois tu vai ver, vede pra Paula te mostrar. É a minha luz, que é ruim. Não, será que é? Mas tá maravilhosa, as pessoas estão elogiando aqui embaixo, então foi extraordinário. Eu adquiri uma luz, porque o canchinho tá com uma parte escura do rosto, então eu adquiri essa luz aqui, ó. E essa luz é danada pra fazer esse troço desse filtro. Vê como tu é uma pessoa certa, porque o Fernando Haddad, eu tive que mandar uma de presente pra ele, porque ele fazia as lives horríveis, eu falei, bom, minha contribuição para o senhor vai ser um pedestal com uma luz, tu comprou pra ti mesma, viu? Eu comprei pra mim mesma, eu sou uma pessoa que não tem uma Manu me cuidando. Se eu souber, tinha mandado, viu? Mas tá muito bem. Muito obrigada, Dilma, foi demais. Tchau, tchau.